O amor de Jesus Grande amor Alto é Intransponível Profundo também Mas é acessível Na sua extensão É incomparável Senhor Grande amor O amor de Jesus É maravilhoso O amor de Jesus É maravilhoso O amor de Jesus É maravilhoso Senhor Grande amor Alto é Intransponível Profundo também Mas é acessível Na sua extensão É incomparável Senhor Grande amor Amém 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 Amém